Música Na semana das mães nada melhor que um tratamento especial para cuidar melhor da imagem. Foi isso que aconteceu para algumas delas no Dia da Beleza da Abraço. A Abraço realizou nesta segunda-feira o Dia da Beleza, com uma série de serviços para comemorar o Dia das Mães. As atendidas pela associação e suas mães puderam cortar o cabelo, fazer escova, limpeza de pele, pintar as unhas e aferir pressão. É com muito carinho que toda a equipe se organiza para esse dia e convido aos profissionais desse campo da estética e da beleza para que possam se somar a nós, para que a gente possa promover e ofertar às mães da Abraço esse momento. Um momento para elas, especialmente para elas. A senhora Rosa gostou da iniciativa e deixou as unhas mais bonitas. A gente nunca tem essa oportunidade, então quando aparece para a gente é maravilhoso. E a senhora vai fazer tudo aqui hoje, pintar um? Se der para fazer todas as etapas aqui, eu pretendo fazer sim. Erika estava com seu neto, o pequeno Davi, de apenas dois meses, e se diz valorizada pela ação da Abraço para comemorar o Dia das Mães. Ele está quietinho, mas estava dormindo, agora acordou, mas está aqui participando também. A iniciativa só foi possível com a ajuda de voluntários, que disponibilizaram seu tempo para atender as mães. Elas vêm para se sentirem mais bonitas, mais belas, porque todos nós temos que sentir assim. E às vezes elas não sentem isso. E se tiver outra oportunidade, eu vou colaborar. Além desse tratamento interno que no decorrer do ano a instituição oferece, através da sua equipe clínica, Abraço com psicólogos, psicanalistas, assistente social, a gente também promove esse dia para que elas possam receber os trabalhos de profissionais que generosamente eles vêm para oferecer essa beleza externa, a estética. Então, para alguém que todo ano cuida de alguém, possam ser cuidadas.